A nossa saudação muito amiga, fraterna e cordial a todos vocês, prezados ouvintes da Rádio Luz Elegria e bem como os nossos irmãos FWTVR. Quando fazemos a experiência do amor de Deus no encontro com Jesus, a nossa vida se torna leve. O medo dá lugar à coragem, a tristeza se transforma em alegria e a esperança vira certeza. No evangelho que a liturgia deste final de semana vai nos apresentar, Jesus mais uma vez orienta seus discípulos no sentido de preveni-los quanto aos riscos que eles poderiam correr após a sua volta para o Pai. Após a sua volta para o Pai. Jesus sabia que eles iriam enfrentar muitos desafios pelo caminho, pois os opositores do projeto de Deus iriam persegui-los da mesma forma que o perseguira. E carregados de continuar a missão de Jesus, os discípulos corriam um duplo risco. O risco de deixarem de se contaminarem pelo fermento dos fariseus e com isso abandonar a missão. E o risco de caírem nas armadilhas do inimigo, isto é, de enfraquecerem e não terem coragem de testemunhar Jesus diante de seus opositores. O texto chama a nossa atenção sobre a importância de darmos testemunho, testemunho de Jesus, o que devemos fazer em qualquer circunstância sem temer as consequências. Testemunhar Jesus em nossas comunidades, onde impera o bem, é fácil, pois lá não há forças contrárias. O difícil mesmo é testemunhá-lo no nosso cotidiano, em meio às turbulências do mundo. Aí de nós, se não declararmos a favor de Jesus em meio às forças contrárias. O próprio Jesus nos diz, Todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante de meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Dar testemunho de Jesus pode implicar em grandes riscos. Porém, o pior de todos os riscos é o de não aceitar o desafio do testemunho, o que pode nos condenar a pior de todas as trevas, não sermos reconhecidos por Jesus. Muitos de nós cremos em Jesus, mas temos medo das consequências do testemunho. Consequências que não são poucas, pois o testemunho de quem segue Jesus contraria o interesse de muitos. Jesus nunca prometeu facilidades aos seus seguidores. Ele mesmo usou a metáfora. Ser cordeiro no meio de lobos, quando no envio dos discípulos. Portanto, nós, os discípulos de hoje, devemos estar cientes de que a caminhada de quem anuncia a boa nova do reino é árdua, requer coragem e muita persistência. Temei aquele que pode destruir a alma. Com essas palavras, Jesus nos alerta quanto ao perigo de cairmos nas armadilhas do inimigo, disfarçado de amigo, destes nós devemos temer, pois eles podem nos levar a pecar. Estes, apesar de não serem nossos inimigos, declarados, são nossos piores inimigos. Se não ficarmos atentos, eles podem nos tirar a vida ao nos afastar de Deus. O medo sobrevive da escuridão. Assim sendo, basta acendermos uma luz que o medo desaparece. Ora, se somos filhos da luz e vemos na claridade, portanto, não justifica interrompermos o anúncio do reino por medo. Quanto a vós, até os fios de cabelo na vossa cabeça estão contados. Com essas palavras, Jesus garante total segurança a todos os que se entregam à missão, afirmando que nada será tirado dele sem o consentimento de Deus. Medo não pode fazer parte da vida de quem é cuidado por Deus. Fé e medo não são compatíveis. Pensemos. Missas e visitas às capelas nesta semana. Hoje, 16h30, missa na Catedral. Às 18h, na Capela de São João do Porto, Bodas de Prata, de casamento de Marcos Antônio e Cliciane Bertoletti. Às 19h, no bairro do Barril. 30 anos de casamento de Jorge e Marivete Vanim. Aos casais, cumprimentamos por esta data tão bonita. E pedimos a Deus que sempre os conservem nesta caminhada tão bonita. Parabéns a vocês. Também às 19h, missa e entrega do Pai Nosso na Capela de São Francisco de Paula. Às 19h, missa e entrega do Pai Nosso no bairro Jardim Primavera. Amanhã, domingo, 9h, missa e entrega do Pai Nosso na Catedral. 9h, missa no Distrito Industrial. 10h, missa no Emancipal. E às 19h, missa na Catedral. Dia 17, terça-feira. Às 19h30, missa na Capela de Alto Alegre. E 19h30, missa na Capela de Castelinho. Dia 18 de julho, quarta-feira. 9h, missa na Linha São Francisco. 19h30, missa na Linha Boa Esperança. 19h30, missa do Trido no bairro São Cristóvão. 20h, missa no Santuário Tabor Porta do Céu. Dia 19h, quinta-feira. 9h, missa na Capela do Anjico da Saudade. 15h, missa no Lar dos Deficientes. 15h, missa no Lar dos Idosos. 19h30, missa na Capela de São Pedro. E 19h30, missa do Trido no bairro São Cristóvão. Dia 20h, de julho, sexta-feira. 19h30, missa do Trido na Capela de São Cristóvão. Dia 21h, de julho, sábado. 14h30, missa na Capela de São João do Porto. 16h30, missa na Catedral. 19h, missa e entrega do Pai Nosso no bairro Fátima. 19h, missa e entrega do Pai Nosso no bairro do Barril. 19h, missa e entrega do Pai Nosso no bairro Aparecida. E no domingo, dia 22h, 9h, missa na Catedral. 10h, missa e festa do Padroeiro na Capela de São Cristóvão. E às 19h, missa na Catedral. Eram estes os avisos que tínhamos para este final de semana e a próxima semana. Desejando a todos uma boa participação nas missas e nos cultos. E desça sobre todos vocês a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um bom domingo a todos.